Olá, tudo bem? Como sempre fazemos, todas as sextas-feiras, hoje é um dia de agradecimento. Este tipo de vídeo, vídeo social, um quadro que criamos aqui no canal Mesma Língua, enfatizo, não tem nenhum tipo de monetização. Eu quero falar com você que durante este período de quarentena, durante este período de pandemia, teve algum episódio de decepção. E essa decepção, por ser algo muito doloroso, por trazer certa dor, pode fazer com que você se desanime. Se desanime do processo, da caminhada. E talvez essa decepção lhe faça, parece que até mesmo perder, assim, de ver perdido o sentido do próprio viver. Não. Eu quero dizer que você é muito mais forte do que isso. E neste momento, eu quero não apenas me solidarizar com você, mas quero promover um exercício muito interessante sobre memória. Eu quero que você memorize alguns episódios felizes, e, principalmente, fazer uma boa reflexão sobre o fato de, na natureza, existirem episódios ressignificantes. Episódios de renascimento. É muito ruim quando achamos que tudo, toda a expectativa que nós tínhamos de vida, está atrelada a uma pessoa, a uma empresa, a um cargo, por exemplo, a uma profissão. E aí, quando esse cargo, essa pessoa, vão embora, tudo realmente perderá o sentido? Às vezes, nós precisamos, nós precisamos ter a lição, aliás, a vida, essa coletânea de aprendizados, precisamos ter essa lição sobre a finitude de alguns episódios. Algo precisa ir embora, para que nós entendamos que, de repente, estávamos numa determinada zona de conforto, e precisamos mudar. Precisamos, fazendo uma analogia à própria natureza, precisamos florescer de uma nova forma. E agora, o momento disso. É o momento de aprender com a humildade e constância desses episódios dolorosos, que nos farão um novo viver, um novo amanhecer. Eu quero enfatizar que você não está sozinho, e é por isso que eu estou fazendo este vídeo aqui. Por isso, é que eu estou neste exato momento, de dando a mão, as mãos, para dizer a você, que aguente firme, mas que, principalmente, possa exercer a sabedoria sobre quão positiva será essa despedida. e se alguém não gostava assim de você. Se não, não haveria o abandono nessa época. Ou mesmo, essa história chegou ao fim por um propósito maior, às vezes o propósito de perdão, às vezes o grande propósito de alerta à maturidade espiritual. chegou a hora de você abrir o coração àquilo que, de repente, não era tão presente em sua vida e que, de agora em diante, será. Porque, assim, na minha vida também já foi. Momentos em que eu tive que exercer, ter muita força para entender o porquê daquilo. Eu pensava, Deus do céu, se eu exerço uma atividade com tanta dedicação, por que eu não tenho, por que eu não sou retribuído dessa forma? Porque não mandamos no tempo. Não mandamos nesta infinitude chamada universo. Mas mandamos em nosso coração no sentido de exalar o bom sentimento. Entenda que trabalhos se finalizam. Entenda também que quando não existe afinidade num tipo de relacionamento, quando não há ideia afim, semelhante, de compaixão, pode ser que seja um momento de que duas pessoas, às vezes até mesmo familiares, possam fazer o exercício benéfico de refletir, de perder e depois estarem em paz novamente. Nunca duvide da roda gigante, nunca duvidemos da roda gigante do tempo. É muito esclarecedor o tempo. Mas, não podemos nos isolar na força solitária, não podemos nos isolar em excessos alcoólicos que nos levem a processos depressivos, tristes, dolorosos, a ponto de fazer com que as lágrimas possam dar espaço ao seu bonito sorriso. não. Você não usará caminhos de fuga para entender algo muito valioso. É aí que neste momento entra a importância da palavra. É aí que neste momento entra a importância de palavras que têm a vibração para o bem. Um salmo, uma passagem, obras dos pensadores sobre a força miraculosa do amor, da bondade, tudo que lhe dê a serenidade diante de um episódio de dor, de despedida, mas não a fuga. Como amigo, eu lhe digo que algumas companhias podem apenas patrocinar possíveis fugas, mas não. Você, neste momento, vai bolar o grande plano estratégico para exercer o seu grande talento. e aí você pode dizer assim, mas que talento? Eu não tenho talento neste momento. Tem. Tenho talento de observar. Tenho talento de fazer amigos e tenho talento de poder ouvir. Ouvir não é fácil. Ouvir só para os humildes. Dar voz a uma pessoa que do outro lado da tela está simplesmente querendo colocar palavras amigas também é um critério de humildade sua e é por causa da sua humildade e não pela rebeldia que você encontrará os caminhos mais pacíficos de resolução. é o que eu plenamente desejo. Por isso, amanhã, hoje já no fim da sua sexta-feira, no fim de mais esta semana de agradecimento a Deus, as forças poderosas universais e que vibram por tudo aquilo que simboliza e é sinônimo de amor, eu digo a você algumas atitudes. Disciplina, o bom sono, a boa leitura, a continuidade do seu exercício físico, aquilo que lhe faça feliz e a fuga, a fuga de qualquer pensamento rebelde. Mas é difícil, eu não estou do seu lado para entender a sua dor, eu sei, eu sei disso. E os sábios passaram pelos dias nublados e chuvosos sem xingarem a chuva. Os sábios entendem que o tempo ruim precede o ótimo tempo. Saiba entender, procure entender, mas se não houver nenhum tipo de compreensão neste exato momento, porque você não quer, sabedoria tem muito, você tem todo o direito também de não querer, apenas que veja as minhas palavras de boa intuição e de amor para com você. Se você acredita no bom Deus, neste momento eu inicio um pedido, uma oração para que você encontre o seu caminho, para que você seja acalentado por forças miraculosas que possam mentorar o seu caminho e lhe dar a devida paz. Paz. Senhor, eu peço por todas as pessoas, por todos os irmãos e por todos os amigos que aqui se concentram para agradecer humildemente todos os episódios que nos aconteceram durante esta semana. Todos os episódios que vieram durante esta época de quarentena, esta época pandêmica e que ainda não entendemos o porquê, o porquê de tudo isso ter acontecido. mas o Senhor nos mostrará, o Senhor nos apontará o que deverá ser feito porque nada mais é divino do que a chamada intuição e a nossa intuição por sermos pontes e sinônimos da palavra solidária humanitária de amor teremos em nossa intuição o caminho que nos leva a paz, o caminho que nos leva a compreensão, obrigado Pai, obrigado Mãe, obrigado a todos os familiares e pessoas que nos postam como irmãos, obrigado a tudo aquilo que nos é dado, obrigado por absolutamente tudo, lembrando ao Pai que se for preciso tire de mim e dê a quem precisa, aqueles que estão enfermos, a quem não consegue se expressar, a quem ainda não consegue sentir o sabor maravilhoso que é viver e poder auxiliar, aprender, sejamos sempre humildes, simples e condizentes com a moral sinônima de amor. Obrigado, meu Deus. Obrigado a você, obrigado sempre por transformar este momento de sexta-feira em um momento humano maravilhoso e que dá sentido à minha vida. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.